Bem, meus amigos, vamos ver aqui agora a demonstração de alguns resultados de março e mínimos, algumas aplicações também. Bom, o primeiro teorema que deve ser o teorema de Rowling, seja f uma função definida nesse intervalo, em f uma função contínua, em ab e diferenciável no intervalo aberto a b. Se f de a for igual a f de b, então existe um x de zero igual a c, vou colocar x de zero ou c, porque tem um equipe que traz x de zero, nesse intervalo aberto tal que sua derivada é igual a zero. Interpretação do geométrico, seja x, f de ter a posição de um objeto em movimento. Se o objeto estiver no mesmo lugar em dois instantes diferentes, então pelo teorema de Rowling existirá um tempo no qual a velocidade se anula, ok? Aqui a situação, você tem aqui, nesse momento aqui, entre a e b, nesse intervalo aberto, f de a igual a f de b, nesse ponto aqui a derivada se anula, ou seja, a derivada é igual a zero. Olha a prova do teorema, a demonstração, se f for constante, então se a derivada é zero, a derivada é zero, né? Ela se anula em qualquer lugar. Agora supomos que f não seja uma função constante. Como f é contínua, pelo teorema de Strass, né? A gente viu lá na aula anterior, que existirão x1, x2, tais que f de x maior ou igual que fx1 e menor ou igual que fx2, para todo x desse intervalo. Como f não é constante, então f de x1 diferente é x2. Se fosse constante, aí era aquela situação anterior. Logo, x1 e x2 pertencem ao intervalo aberto. E como são pontos extremos, né? f de x1, a derivada de f' de x1 é zero, chamado mínimo local, ou a derivada de f de índice 2 é igual a zero, que é o máximo local. Portanto, se tirar um x0 nesse intervalo, entre x1 e x2, tal, que é o derivado é igual a zero. Ou ela se anula nos extremos, ou anula em algum ponto entre os extremos, ok? Bem simples a demonstração. Bom, exemplo. Dada a função entre x igual a x ao quadrado menos x, verifique se estão satisfeitas as condições do teorema de Rowling. Ok? Bom, nos intervalos, dos intervalos de 0 a 1, de 1 a 3 sobre 2, e de 0 a 3 sobre 2. Observe, ó, que quando eu substituir zero, o f de zero é o f de 1 que é zero, substituindo essa função aqui. E o f de 3 sobre 2 dá 9 sobre 4 menos 3 sobre 2, frente se calda 3 sobre 4, que é diferente de zero. Logo, pelo teorema de Rowling, só é válido no intervalo de 0 a 1. Aqui não se anula. Aqui também, professor, eu sei no texto de 0 a 2, mas 3 sobre 2 está nesse intervalo também. Daí, se tirar um c desse intervalo entre 0 e 1, tal, que é a derivada de 0 a 1. De fato, se você tiver essa função aqui, ó, é 2x menos 1. Isso implica o intervalo a zero, 2x não é igual a zero, x igual a 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 pertence ao intervalo 0,1. E a derivada dela vai se anular, vamos substituir 1 sobre 2 nessa função. Claro que ela é a raiz da zero. É a raiz da derivada, né? Ok? Pronto, a aplicação do teorema de Rowling. Teorema 3 é o teorema de Lagrange ou do valor médio de Lagrange. Às vezes, vamos ler o que faz isso. Seja f definido nesse intervalo de a, b e e, é uma função contínua em a, b e fechada. E derivada nela. Ela é uma função contínua em a, b e fechada e derivada. Porque para ser derivada, ela tem que ser aberta. Para ser contínua, ela tem que ser fechada. Então, a gente vai tirar um x, l igual a um c, como eu coloquei no anterior, pertence a gente a b, tal que f' de c é f de b menos f de a, sobre b menos a. Se eu passei essa parcela para cá, esse fator, desculpa, esse fator para cá. Ok? A prova. A equação da reta que passa pelo ponto a e f de a, b e f de b, é dada por, é a equação da reta dado, dois pontos, f de x menos f de a, o coeficiente angular da reta, eu sei que f de b menos f de a, sobre b menos a, nada mais é do que essa derivada aqui, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos a. Bom, vou definir essa função aqui, f de x menos a, como sendo um h de x. E eu parto toda essa expressão para cá, ó, a prova é negativa. Pelo teorema de Rowley, verificamos as hipóteses. h de x é contínua em ab, pois ela soma duas funções contínuas, é derivada, também ela soma ou diferença em duas funções derivadas. Nos extremos do intervalo no ab, h de a é igual a h de b, que é igual a zero. Então aqui, ó, vou substituir por a, f de a menos f de a, que vai zerar, a menos a vai zerar, então o h de a é zero. E o h de b, vou substituir f de b naquela função lá, o h que eu defini, nós definamos. f de b menos f de a, menos f de b, menos f de a, b menos a, que multiplica b menos a. Simplifica esses dois, ó, posso, que dá um, que dá um, então ficou menos f de b, mais f de b, se anula. Menos com menos dá mais, f de a, menos f de a, se anula, então h de b também é zero. Logo, estirar um x zero igual a c pertinente a b, tal que h linha de c é igual, é igual a zero. Daí, eu substituí a h linha de, né, derivando essa função h, eu substituí aqui na h, em c, então fica f linha de c menos f de a, menos f de b, menos f de a, sobre b menos a, x. Estou derivando ela, aqui, ó, deriva essa, deriva essa, deriva essa parte aqui, depois deriva essa parte em relação a x, derivado o produto aqui, né. Observe, ó, que isso aqui em relação a x, isso aqui é zero, né, quem já está vendo aqui, isso aqui vai dar zero, então fica só um, então um menos esse, multiplicado por esse número, dá, dá ele negativo. Isso aqui dá zero em relação a x, então f linha de c passa no outro lado, dá negativo, então fica f linha de c, f de b menos f de a, sobre b menos a. Ou seja, isso aqui é o coeficiente de angulada reta, que passa pelo ponto a e f de a, e b, e f de b. O trânsito de valor no meio nos diz que se f for contínua em a, b, e derivável em a, b, então a gente tira um síndrome de intervalo, tal que f linha de c é o coeficiente de angulada reta que passa por s, reta s que passa por a e f de a, e b e f de b. Tá aí, ó, aqui, ó, nós temos a reta s que passa nesse ponto a e f de a, b e f de b, e aqui são as derivadas nesse ponto, f linha de c, f linha de c, ok? Isso aí é tangente naquele ponto lá, observação. Sabemos que se x é igual a f de t for uma função de posição do movimento de uma partícula sobre o eixo x, então f de b menos f de a, sobre a, que será a velocidade média entre os instantes t igual a a e t igual a b. Pelo termo de valor médio, existe um síndrome desse intervalo entre a e b, tal que a velocidade média é igual, a velocidade instantânea nesse ponto, aqui é quando a velocidade instantânea, quando a tangente é igual a zero. Bom, em t igual a c, isto é, o f linha de c, é o f de b menos f de a, né, sobre b menos a. Dada a função f de x igual a aplicação, x ao quadrado menos, minha função anterior, verifique se estão satisfeitos com a situação anterior de rolo em cada um dos intervalos, no caso eu peguei aqui de menos 1 a 2, aberto. Pô, o que que acontece, ó? f, f é derivado e contínuo em r, portanto é também no intervalo fechado, menos 1 a 2. Daí, se eu derivar essa função ali, que é a sala derivada dela, do 2x menos 1, então o f linha de c dá 2c menos 1. Então, eu pego a 2c menos 1, vai ser, para definir só lá, vai ser, aqui é o f de c, né, f de 2 menos f de 1, sobre 2 menos 1. Olha, substituindo. Aqui vai dar o f de 2 na função, dá 2, o f de menos 1 vai dar 2, que dá menos 1 ao quadrado, menos o que menos dá mais 1, mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, dá 2 menos 2, e aqui vai dar zero. Então, eu vou pegar 2c menos 1 igual a zero, então, c igual a 1 meio. Como queriam ser nesses intervalos, c igual a 1 meio pertence a esse intervalo, tais que essa derivada vai ser o quadrado de uma da rede, que passa pelo ponto menos 1 e f de 1, 2 e f de 2, ok? Esse colorado é só um colorado para dizer quando é que a função cresce, quando é que ela decresce, seja f uma função contínua no intervalo ab, e diferenciava no intervalo ab. Se esse derivado for mais igual a que vai para todo x desse intervalo, então f será crescente nesse intervalo. Se ela for menor ou igual a que é zero, então f será decrescente nesse intervalo. A prova, basta você pegar um x1 menor ou igual a que x2 e aplicar em f de x1 menor ou igual a que é x2. Peritório em Lagrange, aplicado a f, então existe em x1 e x2 fechado, existe um c nesse intervalo, tal que f de 2 menos f de 1 é o f nem de c x2 menos x1. Então f de c, quando eu potei esse fator para cá, é esse número. x2 é maior que x1, essa diferença está positiva. f de 2 menos f de 1, e x2 menos x1 também dá positiva. Então f de c é um número positivo, porque x não é diferente a x2. E como esse número é positivo, implica f de c também maior que zero. Daí x2 maior que x1, e f de x2 maior que x1 implica em f de x1 menor ou igual a que f de x2. Acabou-se. Esse é o colorado. Esse colorado é uma consequência do teorema de Lagrange e, de certa forma, também um teorema de Hohler. Colorado é uma consequência de um teorema. É ter nove intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Você vai só derivar, aqui tem um i, porque não é menos 6x, se menos 4x, contra as raízes, é 1 e 1 terço. Conclusão. Se você fazer o estudo do sinal dessa função, ela vai ser positiva à esquerda de 1 terço e à direita de 1 terço. Então, é que ela é positiva. f' de x é positiva em x aberto menos 1 terço e aberto menos infinito e aberto 1 e aberto mais infinito. Então, f cresce nesse intervalo. É aqui. E ela decresce nesse meio, porque no meio das raízes ela é negativa. É o estudo do sinal mesmo normal. Ou seja, ela é negativa, menor do que zero, entre 1 terço e 1. Então, f é decrescente entre 1 terço e 1. Ok? Pronto, essa é a nossa parte de uma demonstração que eu queria fazer para vocês e tem mais uma outra aula que eu vou fazer depois. Ok? 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 Ok?